Em alguns países da América Latina e a canção é de Belém do Pará só que ele vai dar o nome completo da canção porque eu não consigo falar disso de Bogotá, a Perdi, a Perdi no Pará a Turowesga a Turowesga e Mariota 1 ano de Amém a Turowesga bem Música 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 Música